E antes de você estar fazendo o download aí do jogo, gostaria que você se inscrevesse nesse canal aqui, do meu amigo Marcos, né, o canal dele Zé Ruela, um canal de muito bom humor, de criatividade, que você pode fazer perguntas pra ele, fazer desafios, estarei deixando o canal dele na descrição, se inscreve antes de baixar o jogo, tamo junto, e é nóis! E aí 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 E aí